Essa é mais uma da firma Barreira A barreira é sinistro Com ele ninguém se mete O terror das quatro pistas É o meu parceiro orneste O terror das quatro pistas O terror das quatro pistas É o meu parceiro orneste A barreira é sinistro Com ele ninguém se mete O terror das quatro pistas É o meu parceiro orneste A barreira é sinistro É o meu parceiro orneste O terror das quatro pistas Com ele ninguém se mete A barreira é sinistro É o meu parceiro orneste Essa é mais uma da firma Barreira A barreira é sinistro Com ele ninguém se mete O terror das quatro pistas É o meu parceiro orneste É o meu parceiro orneste O terror O terror das quatro pistas A barreira ela é sinistro, com ele ninguém se mete O terror das patroquistas é o meu parceiro ornete A barreira é o meu parceiro ornete O terror das quatro pistas, com ele ninguém se mete Na barreira ela é sinistro, é o meu parceiro ornete Aqui na barreira do Vasco